Grita amor Gosto do seu beijo, seu sorriso Tem magia, tem feitiço Sou doidinho por você Gosto do jeito que me consome O seu cheiro me dá fome Eu me arrepio por inteiro Você vive me testando, questionando Perguntando o que eu gosto em você E eu vivo te enrolando Roteando, cozinhando Mas agora eu vou dizer Grita amor Eu gosto quando você grita amor Grita amor Gêmeo amor Eu gosto quando você geme amor Gêmeo amor Você vive me testando, questionando Perguntando o que eu gosto em você E eu vivo rodeando Te enrolando, cozinhando Mas agora eu vou dizer Grita amor Eu gosto quando você grita amor Grita amor Gêmeo amor Eu gosto quando você geme amor Gêmeo amor Grita amor Eu gosto quando você grita amor Grita amor Gêmeo amor Eu gosto quando você geme amor Gêmeo amor Gêmeo amor Grita amor Grita amor Eu gosto quando você grita amor Grita amor Gêmeo amor Eu gosto quando você geme amor Gêmeo amor Gêmeo amor Obrigado.